De acordo com o BCV, a atividade econômica deverá continuar a evidenciar sinais de recuperação em 2018. Depois de ter crescido perto de 4% nos últimos dois anos, o Banco Central perspectiva um crescimento real do PIB no intervalo fechado de 3,5% a 4,5% em 2018. Conforme as projeções do Banco Central, os efeitos desfasados de um crescimento maior que o antecipado do crédito à economia em 2017 e o cenário de um performance melhor que a perspectivada em setembro do ano passado do contexto externo justificam uma atualização em alta das expectativas do crescimento econômico para 2018, elenca ainda uma significativa recuperação do investimento direto estrangeiro e um aumento mais acelerado das despesas orçamentais. Segundo os dados, o consumo público deverá crescer a um ritmo mais acelerado, suportado pelo aumento da massa salarial e pelas perspectivas de maior aquisição de bens e serviços a terceiros. Já o consumo privado, conforme as previsões, depois de ter crescido em 2017 no ritmo mais acelerado dos últimos 18 anos, deverá desacelerar em 2018. O BCV explica ainda que a economia cabo-verdiana deverá continuar a evidenciar necessidade de financiamento no presente ano em função da perspectiva de aumento do déficit da balança corrente. Dados do relatório da Política Monetária revelam ainda que os preços no consumidor deverão crescer num ritmo mais acelerado em 2018, devendo a inflação média anual se situar no intervalo de 1,75% a 2,75%, depois de ter acelerado 2,2 pontos percentuais em 2017, ano em que se fixou em 0,8%.